Sobre preservação do meio ambiente, é uma preocupação nossa agora, também sempre foi, não é? Só que agora de forma mais intensa. Hoje iremos conhecer como funciona o sistema de detecção e monitoramento de áreas de desmatamento aqui na nossa Amazônia. O projeto é desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e utiliza imagens de satélite. Olha só, acompanhe agora na reportagem dela, Sabrina Linhares e Júlio Souza. Olhos bem atentos, observando diariamente o que acontece na floresta. O sistema de detecção de desmatamento em tempo quase real é uma ferramenta essencial na fiscalização do bioma amazônico no combate ao desmatamento. Basicamente a gente trabalha com as imagens que são obtidas pelos sensores dos satélites. E aqui entre os técnicos nós fazemos o processamento digital delas, o tratamento digital delas. Isso permite com que a gente obtenha uma série de recursos tecnológicos, através desses processamentos das imagens, que a gente possa interpretá-las visualmente e ter uma tomada de decisão a partir do realce dessas informações. O projeto é desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que existe dentro do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá desde 2010. O DETER visa alertas, avisos de desmatamento às instituições que são responsáveis pela fiscalização em campo. Então, enquanto o INPE realiza o monitoramento em laboratório, as instituições responsáveis por fiscalizar e tentar evitar esse desmatamento estão em campo com os dados gerados aqui no laboratório. IBAMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade de vários estados da Amazônia, não só daqui. O sistema utiliza imagens de satélite para detectar e monitorar áreas de desmatamento na Amazônia. Nessa varredura, eles constroem e criam os polígonos de desmatamento com as classes de desmatamento que são da metodologia do projeto. Nós finalizamos essa edição e vamos fazer ainda aqui uma auditoria no sentido de minimizar as possibilidades de erro desses polígonos criados. É necessário preservar o meio ambiente hoje e agora. E com o apoio do DETER, as ações de fiscalizações se tornaram ainda mais precisas e eficientes, ajudando a proteger a floresta amazônica. Essa ferramenta é um exemplo de como a ciência e a tecnologia podem colaborar na preservação do meio ambiente, garantindo um futuro mais sustentável para todos. Os números que nós temos atualmente, que é uma diminuição de quase 50% nas áreas recobertas de alertas no estado do Pará, e muito focado também nos municípios que são críticos do ponto de vista do desmatamento no estado, que estão com uma redução de cerca de 70%. E isso só é possível com o uso de dados, como eu falei, mas principalmente dados de qualidade e que permitam dar transparência ao que está sendo realizado no âmbito das ações de combate ao desmatamento do governo do estado. Grupo RBA na Pré-Cop 30. Notícia que importa. Informação que transforma. Oferecimento. Hidro. Indústrias que fazem a diferença. Apoio. OCB. Cooperativismo. Um jeito diferente de fazer negócio. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro.